É, Vivi. O primeiro caso, ele foi informado pra gente, né? A Secretaria informou 11 de julho, não tem muito tempo. Foi na zona da mata, foi em Rio Formoso, tá? E o segundo caso, a confirmação veio ontem, um caso aqui do Grande Recife, de Pojuco. Então, assim, a gente já tem duas confirmações, mas tem dois casos que estão sendo investigados. Então, esse número pode aumentar pra quatro. Lembrando que a gente tá falando em relação a fetos, tá? Perda gestacional. E aí, a gente já levanta a orelha, porque a gente vê essa questão da transmissão vertical, que a gente não tinha essa informação até então, ou seja, mãe passando pra filho. Isso já é uma importância muito grande, que o Brasil todo tá de olho. Na verdade, o mundo todo tá de olho. E o segundo caso é, se esses fetos, eles morreram em decorrência do vírus? Ainda não se sabe. Isso tá sendo investigado. Então, bora conversar um pouco mais pra entender essa situação com o Eduardo Bezerra, diretor-geral da Vigilância Ambiental da Secretaria Estadual de Saúde aqui do Estado. Ele que vai nos ajudar nessa questão. Eduardo, muito boa tarde. Como é que tá a situação do primeiro caso, lá em 11 de julho? A que pé anda essa investigação pra saber se o vírus, de fato, ocasionou a morte desse feto? A gente tá aguardando a conclusão dos últimos exames. A gente já concluiu, como você disse, duas situações que são importantes. Que são tão importantes quanto descobrir se o vírus provocou o óbito. O primeiro, se os fetos tinham ouro oposto. Eles tinham. E o segundo, da questão da transmissão vertical. É possível passar da mãe para o feto esse vírus. E aí, a gente tá fazendo essas avaliações, tá no Instituto Evandro Chagas, tá sendo feita essas análises, porque, em isso sendo confirmado, é o primeiro caso na literatura médica que a gente tem registrado. Porque eles tinham a suspeita, mas nunca tinham conseguido pegar a amostra pra poder fazer esse tipo de investigação. E a gente conseguiu fazer o protocolo completo pela primeira vez. Então, a gente tá nesse aguardo daí. Tem alguma previsão? Não. Como esse não é um instituto que é ligado a gente, é muito difícil da gente dizer quando é que isso vai acontecer. O que a gente sabe é que eles estão tratando isso como uma prioridade zero. É de interesse deles também fazer esse tipo de avaliação. Então, eles estão correndo. É porque o método, realmente, ele precisa ser muito minucioso. Ele é lento, né? Ele fica esperando o crescimento de células. Então, tem todo um procedimento que não é lento. Não é rápido. Como é que tá sendo essa comunicação do governo do estado com o Ministério da Saúde? Inclusive, representantes do ministério estiveram aqui esses dias? Isso. Pernambuco tem uma vigilância que é muito respeitada no Brasil inteiro. Então, quando a gente acionou esses casos e eles viram que a gente tava desenvolvendo um protocolo pra isso, então, eles vieram pra conhecer, vieram pra saber como era que a gente tava trabalhando, a nossa própria estrutura de comunicação, como é que a gente tá lidando com isso nessa informação pra população. tá servindo de referência também. Então, eles estiveram aqui pra fazer esse conhecimento e pra gente acelerar essas questões que a gente tem, que o ministério pode nos ajudar e... essas recomendações, né? Ajudar na construção dessas recomendações. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção é que, nesses dois casos, as gestantes tinham aí... tava um pouquinho mais da 30ª semana de gestação. Vocês estão avaliando essa coincidência, né? Entre aspas também, que a gente não sabe se é coincidência. É, todo esse tipo de situação, ele tende a ter um roteiro. Então, a gente tá avaliando por que é que é tão avançado. A gente tinha no Zika, a gente se preocupava muito com o primeiro trimestre da gestação, se preocupava com todo o período, mas o primeiro trimestre, ele era essencial por conta da questão do desenvolvimento da síndrome congênea, que ficou conhecida como microcefalia, que é nas primeiras semanas, efetivamente, que isso se determina. Mas a gente precisa conhecer mais ainda por que é que acontece tão tarde, não é por que é que nesses casos estão acontecendo tão tarde. A gente também não sabe se acontece precocemente, porque o precoce é mais difícil da gente pegar, a gente não consegue amostra, então a gente tá observando tudo isso. Eduardo Bezerra é diretor-geral de Vigilância Ambiental aqui da Secretaria Estadual de Saúde. Estamos aqui, inclusive, na Secretaria que fica no Bongi, no Recife, agradecendo ao Eduardo, que continua aqui com a gente para falar sobre os cuidados que toda a população precisa ter, até porque, Vivi, são 82 casos confirmados, né, do início de julho para cá, ou seja, isso vem aumentando bastante, especialmente para as gestantes. Então é um assunto que interessa a todos nós. Daqui a pouco a gente volta. Muito obrigada.